A lembrança de Baba, eu estava oferecendo Boga a ele. E, Baba, de um modo muito amoroso, estava dando driste para cada filho. Raios de amor de Baba, estava tocando o coração de cada um. Mesmo que o driste estivesse em um, os raios de luz estavam sobre todos. E, então, Baba olhou para mim e eu disse, Baba, eu trouxe Boga para você e muitas almas enviaram amor e lembranças. E, Baba, estava sorrindo. Baba disse, você viu alguma coisa? Eu disse, sim ou não? Eu percebi que mesmo que você esteja olhando para uma alma, os seus raios estão alcançando toda a parte. Então, eu estava pensando, sim, Baba vai dizer como ele faz isso. Então, o Baba disse, esta é a prática que todos precisam. Mesmo que vocês estejam olhando para um, se vocês estiverem conectados com Baba, seus raios de amor e luz se espalham por toda a parte. Então, todos se sentirão tocados. O Baba disse, todos vocês podem fazer esse experimento. E, então, o Baba me perguntou, ultimamente vocês recebem mais ou vocês querem doar mais? Qual é o seu pensamento? Vocês querem receber mais ou doar mais? Aqueles que pensam em fazer mais, desculpe, eu perdi isso, fazer mais. Baba disse, de fato, agora é a hora de receber tudo de Baba. Vocês recebem de Baba, poderes, amor, todas as virtudes, conhecimento e tornam seu próprio tesouro, seu próprio sãs-carás. E, então, daí vocês doam. Mas, se vocês sempre pensarem em doar e não receber, Baba disse, qualquer porcentagem de seu empenho, se seu empenho é de 60%, 70%, é isso que você conseguirá doar. Então, continuem a receber amor de Baba. Então, ao interagir com outros, eles sentirão o amor. Eles sentirão o seu amor, o amor de Deus. Então, Baba disse, tomem de mim. E aí ele disse, será que todos vocês pensam mais ou fazem mais? Qual é a proporção do pensamento e depois a ação? Eu não pude responder, mas Baba estava olhando para mim e ele disse, alguns estão constantemente engajados em fazer e alguns em pensar. Mas agora é hora que, assim que um pensamento elevado vem, faça. porque agora é o momento e se você perder esse momento, os pensamentos permanecerão apenas como pensamentos. Então, eu estava olhando para Baba, tentando entender mais. Baba disse, agora é hora de mudar todos os pensamentos elevados em ações elevadas. Porque se vocês não fizerem isso, vocês terão uma mente elevada, boa. Mas a fortuna ilimitada que tem de ser criada só pode ser criada pelas ações. Agora é a hora, Baba disse, todos. Todos deveriam ter pensamento elevado e fazer ação elevada. Depois disso, eu vi Baba, a mão de Baba estava na cabeça de alguém. Alguém estava bem descansado. Então, eu prestei atenção e vi que era Kero. E Baba disse, ela tinha um amor muito intenso por Baba. E o tempo todo estava pensando em Baba. O corpo teve de sofrer um pouquinho, teve de haver o acerto com o corpo um pouco. E ao colocar a mão dele sobre ela, era como se ele estivesse tornando-a muito descansada e fizesse com que ela esquecesse de tudo. Foi uma cena muito bonita. E eu disse, Baba, eu também trouxe o Boga para ela. Baba estava olhando para ela, ela estava sorrindo. Baba também a alimentou com o Boga. e depois eu disse, Baba, tantas almas bonitas de pouca idade, rendidas, estão deixando o corpo todos os dias. A gente recebe notícias. Você tem algum plano? se você tem algum plano, se não? Baba diz, claro, existe um plano. Mas ainda Baba diria que até que o seu papel mude, o corpo é valioso. Então, todos devem estar atentos, serem cuidadosos, de modo que, pelo tempo que vocês possam servir, mas, claro, as dadas todas estão no Advanced Path, as que foram, ela disse, esse é outro grupo de almas. e eles farão parte do estabelecimento, do estabelecimento da idade de ouro do reino. Eu disse, Baba, a gente quer saber mais sobre como, onde eles vão. Ele disse, Baba vai contar. Tantos foram. Todos os dias, algum, alguém que é rendido, que toma conta de centro, vai. E que são exemplos muito, muito bons. Eu estava olhando para Baba e falei, você está selecionando eles? E Baba continuou soindo. e Baba, então, olhou para todos e disse, Baba tem muito, muito amor por cada um dos filhos. E o que vocês vão fazer com esse amor? Baba disse, com esse amor, permaneçam amorosos, cuidadosos, e o tanto que vocês forem amorosos e cuidadosos, vocês terão cada vez mais bênçãos, não só de Baba, mas também de todas as almas que experimentam isso. O Baba diz, mesmo as almas que têm, as almas têm amor uma pelas outras, mas há algum tipo de expectativa, mas o amor de Deus que vocês recebem e compartilham traz muita força interna, coragem, esperança, muitas qualidades boas. E muito amorosamente, Baba Deodrish, e muito, muito amor e lembranças para todos. Om Shantai. Bem-vindo, Xavier Parivar, dia 17, Esmerite Swarup, Dadegozar, Mera Baba, Mimit Bhav, eu tenho Bhavna de ser um instrumento de Deus. Eu realmente pensei, pratiquei sobre o que Dadegozar disse ontem, que se você é misericordioso, você terá sentimentos puros por todos. no mundo Lóquico, a misericórdia é mais vista como dar álcool de um modo físico, mas aqui, misericórdia para a alma. Eu tive o dia inteiro sentimentos muito bons, puros, e percebi como quando você tem sentimentos puros, primeiro de tudo, você está se ajudando, porque assim que meus sentimentos mudam, eu posso sentir algum tipo de irritação, perturbação, algum tipo de vazio. então é para o meu benefício, em primeiro lugar. Manter sentimentos puros é para mim mesmo você se sente bem. Então, a partir daí, eu tenho sentimentos puros para todos, mas se eu não sou capaz de manter sentimentos puros, eu não posso ter isso pelos outros. então você sente muito pleno, num estado agradável, com esses pensamentos puros, e com alegria, amor, você mantém bons sentimentos por todos. Isso não é algo como, ah, eu tenho bons sentimentos por outros. Primeiro para si, você deveria sentir que bonito é quando meus sentimentos são puros. você realmente sente-se pleno, abençoado, e seu coração então fica muito bondoso, generoso. e quando você vê o sanskar de alguém, alguns têm alguns hábitos, você não tem nenhum pensamento inútil, nem irritação, mas você sente misericórdia, porque todos estão se empenhando. mas se algum obstáculo, alguns sanskar são obstáculos na jornada deles, então meus pensamentos, meus sentimentos puros ajudarão a alma. Então esse é um serviço bem sutil, mas muito poderoso, dar essas vibrações à alma, de modo que eles possam superar aqueles obstáculos. e pelo menos entre a outra alma e eu haja apenas sentimentos bons, sentimentos puros, por causa de alguma conta kármica do passado, às vezes dos dois lados, a alma não é capaz de ser vitoriosa ou a visão é muito limitada e também se essas contas kármicas são com outras almas, isso pode causar algum tipo de perturbação, mas temos de ser vitoriosos, conquistadores. eu realmente me senti muito feliz, a pessoa se sente tão leve, como se você estivesse a serviço ao ter sentimentos puros para todos e eu realmente pensei, todos poderiam ser misericordiosos, um com relação um ao outro, não olhar para a força ou sanskar de ninguém, mas mesmo que aquela alma esteja percebendo, você está tornando, mesmo que aquela alma não esteja percebendo, você está tornando a atmosfera boa e você se sente feliz, eu estava pensando, Brahma Baba sempre dizia de felicidade, o que é dar felicidade? Felicidade é quando estamos sutilmente ajudando as almas a superar os próprios sanskar então internamente eles sentirão gratidão e serão muito agradecidos então é muito bonito manter sentimentos puros para o eu dentro de si mesmo e passar isso aos outros e gostar de servir de uma forma verdadeira como Baba faz e agora o que vamos ouvir sobre Nimit Baba é Baba quem me faz um instrumento não é que eu sou um instrumento mas Baba me torna um instrumento eu me lembro de uma pessoa japonesa veio e falou uma coisa que eu que eu gosto de vocês é que vocês dizem eu sou instrumento de Deus não só instrumento então simplesmente ter este pensamento de que eu sou o instrumento não é o suficiente Baba me torna Nimit o papel que Dádiz desempenhou como mensageira ou médium para a viagem de Bapidata não é que ela tenha desenvolvido aquilo Baba a tornou Nimit então todos nós deveríamos sentir todos eu também sempre sinto é Baba quem nos torna Nimit não é ah eu me tronei instrumento eu sou instrumento Nimit Baba faz você fazer aquilo ele lhe dá aquele papel você não apenas se sente elevada mas você sente realmente alguma coisa especial em você que Baba está sustentando e Baba quer que cada um de nós seja seja um instrumento especial então como é que eu esteja decidindo por mim as Baba Baba está me refinando me ajudando e ele que decide que ele quer que eu me torne um instrumento então este é um relacionamento muito bonito Baba me tornou um Nimit Baba é Karankara Vanha então vamos ver o que Dadi Guzar está dizendo e manter isso para sua lição de casa vamos junto pouco mais sobre nossa Dadi Guzar então vamos convidar nosso anjo boa noite a todos do Aviak de Parivar eu gostei quando Mohini Ben disse como Baba nos dá nosso papel esse é um pensamento muito bom uma das coisas muito interessantes do mundo é nosso tema para hoje é eu tenho Bhavana e sou um instrumento nesse assunto eu falei com o Cister Nilo que cuidou de idade por quase 40 anos e ela disse mesmo que Dadi desempenhasse o papel de ser responsável por uma região ela era muito natureza em sua natureza sempre que recebia um convite para ir aos programas em centros diferentes antes de ir ela se despedia de todos até dos mais jovens do que ela ela nunca tinha o sentimento de ser superior ou sênior ela sempre teve o Bhavana de que ela era um instrumento de Baba tudo que era dito a ela ou dito a ela ela seguia ela sempre tinha essa convicção de que tudo que Baba me pedia para fazer seria benéfico para ela ela era completamente livre de seus próprios pensamentos e de qual quer pensamento inútil às vezes as almas ao redor dela diziam você tem autoridade você pode repreender as pessoas e elas vão ouvir ela dizia não eu sou apenas um instrumento Baba me deu esse papel ela não tinha arrogância do intelecto e nunca usou mal a sua autoridade quando não era a temporada de Aviacti Babidada Daddy viajava para diferentes países mas quando o mês de outubro se aproximava ela tinha tal natureza que começava a preparar seu corpo e sua mente para convidar Baba ela preparava cada parte do corpo de tal forma precisa e também seu estado mental seu sentimento era que deveria estar disponível para Baba mente e corpo é como se o próprio Baba estivesse preparando para ele entrar nela ele dizia é bom que Baba esteja preparando você Daddy dizia não eu tenho de me empenhar também eu tenho de ser tal exemplo que ninguém aponte para mim e diga Baba que tipo de instrumento você escolheu portanto está em minhas mãos ter de manter a honra de Baba Daddy diz qualquer que seja o seu local de serviço qualquer serviço que seja pedido para você fazer sempre tenha consciência de que Baba pediu para você fazer portanto você será capaz de fazer aquele de modos extraordinários veja Daddy Jack como ela fala com tanto júbilo e é um instrumento para tanto a saúde de idade nem mesmo é tão boa mas sua mente está sempre em um estado de Manabala portanto continue olhando para aqueles que se empenham como Daddy tem o ânimo e entusiasmo de que você também pode se tornar igual saiba que isso é possível e Nilo Ben disse eu tenho cuidado de Daddy por muito tempo cuidando da saúde então é natural que eu fique apegada a Daddy mas Daddy me advertia que eu só deveria ficar apegada a Baba e não a Daddy Daddy sempre redirecionava minha atenção a Baba Dada disse a Nilo Ben você sabe que Baba tornou um instrumento para cuidar desta carruagem de modo que ele possa usar o corpo então isso significa que não é que você esteja cuidando de mim mas você está cuidando da carruagem ela fazia distinção entre a carruagem e ela ela nunca dizia Baba entra em mim ela dizia Baba está usando esta carruagem perto do fim quando Daddy estava doente parecia que Daddy estava separada do corpo os médicos estavam tratando do corpo e Daddy nunca dizia nada a eles ela sempre dizia eles estão fazendo o trabalho deles e eu estou fazendo o meu tal era o estágio de Daddy naquele momento então vamos ver o vídeo se tornarmos conscientes da alma e fizermos serviços como Nimit Baba consciência de ser um instrumento eu sou pequeno e fizermos isso nós somos famílios agora nunca é a tarefa deles imagine se essa consciência de corpo vier então mesmo em Karmana Seva minhas notas não deveriam ser menores na escola e faculdades mesmo que em uma matéria a nota seja menor o que acontece você entraria na primeira divisão não será na segunda divisão portanto em todos os quatro assuntos temos de ser Nimit temos de deixar firme que sou um instrumento não sou eu quem está fazendo isso mas Baba me fez Nimit então onde quer que haja Nimit Bav você também será humilde se não houver Nimit Bav haverá consciência de eu e definitivamente haverá consciência de corpo de uma forma ou outra portanto a porta para a consciência de corpo é este meu e a porta para a consciência de alma é Nimit Bav jamais pense estou fazendo isso eu acho assim eu termine isso eu da consciência de alma sim eu sou uma alma pura eu sou alma especial de Baba Baba me tornou uma joia Baba me tornou seu filho muito perdido agora encontrado Baba me fez seu filho amado em relação a alma eu sou uma alma pura vamos dizer que acreditamos que o que eu estou fazendo aqui está certo eu deveria receber isto aqui alguém deveria me perguntar então uma vez que Baba tenha dito você semeia semente e come fruto verde então o que você acumulou para o futuro o fruto produzido é verde você o come você não deixou que ele amadurecesse ele vai amadurecer na idade de ouro ele vai ficar maduro lá agora ele está verde e você começou a comê-lo então o que você receberá no futuro alguma coisa seria acumulada para o futuro nada portanto Baba diz tenha um nimit bav e verifique eu estou fazendo a tarefa mas será que estou fazendo com nimit bav será que surgiu alguma consciência de eu o que mais é verificação isso é verificação não é e em nimit bav não há nenhum fardo sobre nós nós somos nimit o que significa que aquele que faz karavan har está me fazendo fazer como nimit então a responsabilidade de quem de Baba não assim permanecemos leves e quando permanecemos leves realizamos alguma tarefa como aquela tarefa é realizada ao passo que se eu ficar pesado com o intelecto pesado imagine se eu tiver de fazer algum serviço mas devido a alguma circunstância meu intelecto ficará pesado algo aconteceu então como meu serviço naquele dia será bom porque o intelecto está pesado ele não lhe dará decisão certa e não haverá impacto qualquer serviço que você fizer exigirá mais esforço e não dará nenhum fruto como se você estivesse batendo água quando você bate água será que você vai receber manteiga então mais esforço e nenhuma aquisição internamente não é felicidade mental os seres humanos ficarão confusos por causa do peso portanto o intelecto nunca deveria ficar pesado por causa do ambiente ou por causa da consciência do corpo ele deve ser constantemente leve baba está nos fazendo fazer amanhã assim que vocês acordam até a hora de dormir tenham este pensamento eu tenho bhavana de que eu sou um instrumento de deus tudo que ele me pedir para fazer será benéfico para mim então desde o primeiro momento do dia até o final do dia tenham este pensamento vamos agora ter yoga juntos por cinco minutos eu sou um instrumento de deus 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 Amém. Eu tenho a humildade de que Deus me usa. Amém. Eu mantenho a honra de Baba. Amém. Amém. Tudo o que Deus me pede para fazer é benéfico para mim. Amém. 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 Ciência Viejo e Arki, Memórias e Experiências com Mama. Compartilhamento dos ancestrais. Música Mamá nunca nos ensinou com palavras. Os olhos de Mamá, quando Mamá vinha na frente de nós, seus olhos revelavam o que ela queria. Tal era o sustento de Mamá que tudo o que acontecia, nós não tínhamos medo dela, do que ela diria. O amor de Mamá era tal que quando alguém cometia um erro, ela compartilhava sutilmente. Você acha que isso está correto? Se não estiver certo, simplesmente abandone aquilo. Não faça novamente. Mamá não ensinava demasiadamente. Quando ela fazia, ela dizia, quando ela ensinava, ela dizia com poucas palavras. Era grande especialidade de Mamá. Mamá, considere, se alguém cometeu um erro e Mamá tivesse de ensinar a eles, o que ela faria? O ensinamento não é a primeira coisa que ela fazia. Primeiro, ela nos elogiava. Você tem essa e aquela virtude, especialidade. Só um pouquinho e pronto. Mamá mencionava aquilo e a fraqueza desaparecia. Era assim que ela ensinava. Não havia medo naqueles ensinamentos preenchidos de amor. Os ensinamentos dela vinham, apareciam como o amor dela. Do modo como Mamá nos ensinava, nós sentíamos que era o amor de Mamá, e não os ensinamentos que tínhamos de temer. Os ensinamentos que tivéssemos de temer. Essa é a especialidade de Mamá. Tudo que Baba dizia, Mamá seguia. Se Baba dissesse, amanhã temos de enviar cartas para aquelas pessoas iminentes. Agora é noite, somente de manhã as cartas serão preparadas e enviadas a todos. Mamá via isso e dizia, Baba disse, Baba teve a inspiração de que as cartas deveriam chegar até eles. Então, se enviarmos cedo, eles receberão. Ela ficava a noite toda e fazia tudo o que Baba tinha pedido. Senão, alguém poderia pensar, foi mencionado a noite, que as cartas tinham de ser enviadas de manhã. O amor de Mamá era tal que aquilo instilava força, trazia força. Baba disse que aquilo deveria ir cedo, então ela enviava aquilo cedo. Música 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 Amém. Uma família de anjos unidos no amor de um.